Música Salve, salve galera, tamo aqui na São Paulo Paraquedismo, sou o Aquiles E eu vou levar o Marcelo pro lado de paraquedas Tá ali ó Ah é Marcelão Como é que cê tá meu? E o coração? Ah, tô ansioso pra ir É, isso aí, vambora então Pronto, tchau Pensar o que é pra fazer? Opa, com certeza Beleza, quer juntar, alguém tira a foto? Vai ó, Pedro E aí galera, beleza? Junte aí, Marcelo Valeu Valeu, valeu, valeu Valeu Valeu, valeu Valeu, valeu Valeu, valeu 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 E aí Valeu 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 E aí Vamos bem Arroz Opa Agora! Vamos lá, vamos lá O que é isso? O que é isso? O que é isso? Muito bom! Muito bom! Muito bom! É legal! Muito bom! E aí, valeu! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! E aí, curtiu? Opa! De novo, dezembrão! Valeu, valeu! Valeu! Bem-vindo! Valeu! Valeu! Obrigado.